Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo está tudo bem, e vamos nessa, vamos para o nosso próximo notebook? Vamos tentar consertar mais um de milhares que eu já consertei, né? Presunçoso, né? Milhares, brincadeira gente, vamos tentar mais um notebook, né? É um Acer, uma máquina que eu gosto de consertar, né? Vai ser com aquela outra que é do segundo USB, né? Mesmo tipo placa, mas o defeito não deve ser esse não, né? A mão está ligando, ok? E o defeito está achando assim, Jack, dá vontade de rir, né? O defeito é Jack, você acha que o defeito é Jack? Você acha que o defeito é Jack, que eu vi que já foi mexida, ia mandar a máquina para mim? Minha porra é nenhuma, né? É, ruim de corpo para retirar o lucro, hein? Já foi tempo que terceirizado, terceirizado, me enrolei aqui, desculpa, né? Mandava a máquina para mim com defeito de Jack e eu cobrava o valor de cima, né? Isso, já tem muito tempo, hoje em dia, mexe em tudo. Quando não dá para resolver, aí manda para a gente. Aí o papai aqui é o santo da casa dos impossíveis, né? Até está fazendo milagres às vezes, né? Mas eu espero que ela não esteja com tantos problemas, né? Então vamos analisar a máquina agora aqui e ver qual é. Eu vou falar para vocês daqui a pouco o modelo dela, tá? De cabeça eu esqueci, tá bom? Eu vou mostrar a máquina aqui para vocês. Gente, a máquina está pegando isso aqui, ó, olha lá. Tá vendo? E a máquina é essa, ó. É uma IF. E ela não está ligando, ok? Ela não liga, tá? Vou botar o botão de ligar aqui, ó. Não vai acontecer nada, tá vendo? Ih, o pessoal fala que ela é filho de Jack, dá vontade de rir, né? Mas faz parte. Então vamos desmontar a maquininha agora aqui e ver o que realmente está acontecendo com essa maquininha. Vamos ver se é um defeito simples ou se é um defeito difícil, né? Vamos ver, né? Vamos analisar com calma e trazer o resultado para vocês verem se eu dou jeito, né? Então esse santo agora faz milagre aqui. Vamos lá. Ah, só um detalhe antes de mostrar, ó. A filha é aberta, tá vendo? Aqui, ó. Para fazer o botão errado, ó. Tá vendo? Então... Isso já me dá medo, né? Mas vamos abrir. Bem, gente. É... Analisando aqui é o seguinte, tá? É... Não tem curto aqui, tá? No Hemosfete não está com problema. O problema é depois do Hemosfete. É só botar aqui, ó. Esse aqui é o Hemosfete do B+. Tá? Vou botar aqui, ó. Na linha. Ela entra aqui. Passa pra cá e vai pra cá. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nessa linha aqui. Do... Deixa eu ver aqui. Do Dreno. Ele tá dando zero. Tá dando curto, ó. Então tem curto na linha. Tem curto no B+. Pode ser com qualquer lugar da placa aqui. Entendeu? Vou tirar a placa fora. Ver onde é. E... E... Tentar achar com vocês o problema. Então, gente. Quando não tem curto na bobina. As chances são muito melhores de reparo. Entendeu? A chance aumenta... Significativa... 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 Não sei falar isso não. Aumenta bastante. Se você não... Se você não... Se ela não tem curto nas bobinas. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo. Ela tá dando curto lá na entrada. Aqui não tá dando curto. Tá vendo? Ela vem colher. Da memória. Exemplo. A memória aqui ó. Tá embaçando né. Aqui da memória. Deixa eu... Centralizar. Por exemplo. Aqui ó. Da memória. Aqui ó. Se eu medir aqui ó. Ó. Medindo aqui ó. Não tem curto. Tá vendo? Não tem curto nenhum. Então. É um curto no B+. Lá na... Na alta né. O circuito do B+. O circuito de alta. Do circuito de entrada né. O B+. 19V. Então é o seguinte. Então a gente vai procurar o curto agora. Tá? Vou jogar uma... Vou... Vou... Vou jogar uma intenção. Tá? E ver onde tá o curto. Pra ver se a gente acha aqui. Vou mostrar pra vocês. Bem gente. Se eu jogar 1V aqui. Vamos ver o que acontece. Se eu jogar 1V. Vai dar uma cara de... 1.60A. Tá vendo? Isso é um curto violento né. Então vou ver o que tá esquentando aqui. Na placa. Vou ver o que tá esquentando aqui. Na placa. Tá? E já volto pro resultado pra vocês. Tá? Vou dar uma olhada aqui e já volto. E aí gente. Como vocês podem ver. Esse capacitor. Ele tá rachado. Por detalhes é diferente. Tá vendo? É esse cara aqui. Tá pro problema ó. Tá vendo? Ele que tá causando. Um defeito na máquina. Então eu vou. Vou tirar ele aqui. E pelo menos vai ser resolvido ele né. Vamos arrancar ele fora. E vamos medir de novo. Aqui gente. Como vocês podem ver ó. Aqui capacitou. Ficava aqui. Vocês podem medir aqui ó. Aqui ó. Agora ó. Ó. Infinito. Tá vendo? O curto já saiu. Vou botar outro capaço em todo lugar. E partir pro abraço. Tirar até esse aqui. Tirar um aqui também ó. Não fui eu que tirei não. Tiraram ó. Entendeu? Vou botar outro aqui também. E vamos montar a máquina. O problema deve ser só isso. Acredito eu né. Tá pra criar uma 7912p. Revisão 2.0. Ela tá com um. Deixa eu ver aqui. Cadê o Tito Cujo? Tá aqui ó. Tá com um In7 terceira geração. Ótimo processador tá. Depois da quarta que eu vi passar minha. Esportador soldado aí. Tá fazendo. Querendo cortar custos. E ferrar o bolso do. Consumidor né. Antigamente podia fazer upgrade né. Hoje em dia tá mais difícil. Bem gente. Como vocês podem ver aí. Esse V3 funcionando já. Era um simples curto. Um capacitou. E tá aí ó. Pronto. Vai ser montado e entregue né. Capaz de montar e finalizar o vídeo pra vocês né. Só que não tem muito mistério não. Gente. Tá aí tá. Máquina reparada. Funcionando perfeitamente. Tá. Perfeito. Era um curto no capacitorzinho né. Então é isso. Agora eu vou falar com vocês aqui na câmera. Bem gente. Mais uma máquina reparada né. É um Acer V3. Modelo tá. É. Acer V3 né. Não tem como. É um modelo completo. Que tá sem etiqueta. Mas sei que isso aqui é um modelo Acer V3. Tá. É. Esse é um defeito simples. Efeito no capacitor. Nenhuma espada de entrada. 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 Para o site também. www.elitenote.com.br Onde você pode ver um pouco do nosso trabalho. E. E também mandar a máquina para a gente por lá também. Lá também tem um Zap. Da empresa. E o meu Zap também. Tá. Então é isso gente. Mais uma máquina reparada. E vamos para a próxima. Não foi difícil. Não foi. Não teve um desafio tão grande. Mas o que importa é que tá funcionando. E mais um cliente satisfeito. Né. Esse é o objetivo do vídeo. Tá bom gente? Valeu então Vamos para a próxima máquina Fui e obrigado E se inscreve no canal, não se inscreve não É muito importante para o meu comentário também Dá para ver se esse canal crescer e bombar no Brasil Valeu gente Um abraço, fui